Olha o Damião, disputando com o Leandro Eusébio. A bola sobrou pro Oscar, no meio. Leandro Damião bate pro gol, é gol! Gol! É do Dami, gol! Gol! É do artilheiro Leandro Damião, decisivo, que gol importante para o Internacional. Leandro Damião, depois de receber do Oscar, pegou bem demais com o pé direito. Tudo que o Internacional precisava, um gol fora de casa. Aí o detalhe, do Leandro Damião. De Eusébio, é gol! Gol! O Leandro Eusébio! A resposta imediata do Fluminense. Fred e Leandro Eusébio juntos na bola. Leandro Eusébio saiu comemorando. Tiago Neves bateu, a bola chegou na área. E Leandro Eusébio faz a festa da torcida tricolor de coração. Internacional posicionado, vem o Fluminense. Vem o Tiago Neves, ele bate pé esquerdo. Olha a bola desviada, Fred e gol! 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 O Fred! O artilheiro tricolor faz a festa da torcida tricolor de coração. Corre que o Fred vai te pegar, ele é terrível. Homem de área, homem gol. Bem posicionado e o Tiago Neves, hein? Jogada ensaiada, treinamento, trabalho, danisso. E o Fred saiu para ouvir a comemoração da torcida.